O que vocês estão tentando pegar ali em cima? Não tem nada? Vamos lá. Meu nome é Gerdan, pessoal. A gente está aqui para falar um pouquinho hoje com vocês de Apache Wi-Fi com postes. Lá em cima, de novo. O almoço estava bom, eu sei. Eu comi bastante, duas vezes. Beleza, galera. Vamos começar agora. Obrigado. Boa tarde, galera. Meu nome é Davi. Então, eu e o Gerdan, a gente vai dividir o palco e apresentar um pouquinho do desafio, que foi o desenvolvimento de um processador na Wi-Fi para a captura de alteração do Postgres. É um processador que está sofrendo testes e ajustes. A gente vai passar aqui sobre um pouco como é que a replicação lógica ajudou nesse desenvolvimento. Meu nome é Gerdan, como eu já falei, trabalho na Tecnicis, sou especialista de banco de dados e também na área de Big Data. Sou ativo na comunidade de software livre, tanto de postes quanto Wi-Fi, entre outros projetos do mundo Hadoop e afora. A gente organiza o PGD lá em Brasília. Já palestrei em eventos da IBM, Latino Air, PGD em Brasília, vários outros. E a gente trouxe um pouquinho hoje, Davi. Bom, meu nome é Davi, também trabalho na Tecnicis, também trabalho com banco de dados, também trabalho com Big Data. Interessado aí por todo tipo de tamanho de banco de dados. Nas horas vagas, sou um pouquinho também de desenvolvedor Java e Android, mas não julguem o meu código. Por natureza, sou DBIC, mas a gente tenta desenvolver um pouquinho. E também participo da comunidade ativamente, também contribuo tanto com a comunidade PushSQL quanto do Apache na Wi-Fi. E junto com o Gerda e uma equipe, a gente também promove o PGD Brasília. Primeiro, parabenizar o Davi, falou que é desenvolvedor, macho. Bom, é o seguinte, não tem como a gente não citar a Tecnicis, porque a Tecnicis, ela disponibilizou tanto tempo quanto recurso para que a gente pudesse trabalhar nesse processador, que é um processador voltado para a comunidade. E também recurso para a gente estar aqui e apresentar isso para vocês. Então, Tecnicis é uma empresa de referência nacional em soluções open source, que atua no mercado há mais de 25 anos. Ela é parceira, líder internacionalmente, ela tem parceiros líderes internacionalmente, como EnterpriseDB, Hortonworks, Red Hat, SUSI, entre outras. Bom, a gente tem um time de especialistas em bancos de dados, Big Data, sistemas operacionais, midwares, entre outras áreas. Principal via estratégia do mercado de EnterpriseDB para o território brasileiro, EnterpriseDB, empresa que oferece o Post Advanced Server, versão Enterprise, com mais algumas ferramentas, enfim, melhorias, enfim. Além disso, a Tecnicis também oferece suporte ao Post SQL, comunidade ou EnterpriseDB 24x7, com atendimento inicial em menos de 15 minutos, 100% em português, via 0800, ou site, ou e-mail. Um pouquinho sobre a agenda. A gente vai começar falando, realizando uma introdução em Hadoop, DataFlow e Apache Wi-Fi. Na sequência, a gente vai fazer, a gente vai abordar o que é um processador de captura de alteração. E a gente vai falar um pouquinho também depois sobre replicação lógica, explicar um pouco como é que funciona replicação lógica, até um pouquinho mais baixo nível, e aí a gente começa a falar um pouco sobre o processador que a gente desenvolveu, em fase ainda de ajustes, melhorias e testes. A gente fala sobre Logical Replication API e Copy API, porque foram essenciais para a gente construir esse processador. Então, a gente vai explicar um pouquinho. Aqui a gente vai mostrar código Java, um pouco como é que isso foi implementado. E, ao final, a gente fala um pouco sobre as limitações da replicação lógica do Postgres, que, querendo ou não, são limitações também levadas para o processador. Hadoop? Quem conhece Hadoop? Levantou a mão. Só para eles não te ferrar. O que é Hadoop? O que é Hadoop para você? Igual aquele jornalista maluco. O que é Hadoop para você? O que é Hadoop para você? Coleção de open source software. Framework para arredenamento e tratamento distribuído. Show de bola. Está vendo? Ganhou a camisa. Data Father. Cadê o Data Father? Show. Tá. Pessoal, o Hadoop é o quê? O Hadoop veio para subir uma necessidade que a gente tinha para distribuir informação e processar essa informação de forma distribuída. Superficialmente, é isso. Você vai ter MapReduce, você tem várias implementações em cima, mas basicamente isso. Então, qual era a necessidade que a gente tinha por parte do Hadoop? A gente tem um problema hoje, que surgiu com um cliente que nós temos, não posso citar o nome aqui, mas que ele trabalha com post distribuído. O post deles é uma porção de containers, tem o container que é só uma tabela. Então, a integridade referencial não existe, a aplicação dele garante isso. Mas está dessa forma. Mas, beleza. E aí, quando você pensa na pessoa na ponta que tem que fazer um relatório, extrair dado, fazer alguma coisa, o que vai acontecer com isso? Pô, eu vou ter que ir em uma instância para pegar essa tabela, em uma instância para pegar essa outra, em uma instância para pegar essa outra, porque até hoje o Posts não implementa o cross-john entre clusters de bancos. Então, foi de onde surgiu essa necessidade. A gente tem que ter uma forma de eu pegar tudo o que está acontecendo nesses vários banquinhos e juntar isso num bancão. Pô, a gente podia fazer um banco com várias replicações de lógicas e apontar para isso? Podia. Pô, mas isso vai crescer e vai entender o quê? Ao infinito. Então, por que a gente já não começa grande? Vamos pensar em trabalhar com Hadoop? E a gente começou a estudar a gama de softwares que tinha, exatamente para saber o que melhor ia se adequar para a nossa situação. E a gente escolheu Hadoop e o NIFI para encontrar esses dados. Beleza, então, só passando um pouquinho sobre os pontos aqui, o que o Jardim falou. Hadoop escalável, a gente consegue ir criando, adicionando nós ao meu cluster, tolerante a falhas. Eu tenho formas como coordenar e gerenciar a ocorrência de alguma falha. Tem a questão de distribuição do meu dado abaixo no HDFS, no sistema de arquivos distribuído. Bom, o foco dele, hardware commodity, ou seja, utilizar aquele hardware de baixo custo, aquele hardware que talvez está encostado ou semi-utilizado. Isso provê que eu tenha um custo com a minha infraestrutura baixo. Processa todo tipo de big data, desde totalmente estruturado, semi-estruturado ou não estruturado. Tem uma comunidade forte por trás, e essa comunidade não somente tratando em si do Hadoop, mas todo o ecossistema ali com os diversos outros frameworks que integram-se ao Hadoop. E está abaixo da Apache Software Foundation, então eu tenho ali também um certo controle e uma certa garantia. Vou falar um pouquinho sobre o Dataflow. Está um pouco ruim, né? Deu uma tremenda aqui, mas dá para ver. Bom, o que seria o Dataflow, então esse fluxo de dados? Imagine então eu tendo várias fontes de aquisição desse dado, eu preciso isso de forma contínua, fazer tanto processamento como armazenamento. Isso daqui é diferente de ETL, eu não estou fazendo uma execução pontual ou rotineira. É contínua, em algumas situações, eu posso depender de um processamento, armazenamento ou resposta em tempo real, extremamente de dados. Então, o Dataflow é esse tratamento de forma contínua. Desde o momento que eu estou fazendo a captura, a coleta, o processamento, o armazenamento, jogando isso em uma fila, dando um retorno para alguma aplicação. Isso, uma parte importante que eu acho que é bom a gente deixar bem claro. Ah, legal, essa estrutura é bem bacana, mas onde é que vocês mexeram? A gente mexeu bem aqui, criou um processador exatamente para ligar essa camada com a coleta em real-time do Postgres, utilizando a replicação lógica. Então, sobre o Dataflow, não é apenas como tão rapidamente você move os seus dados, mas sim sobre o quão rápido você consegue se adaptar a comportamentos diferentes, mudanças no seu comportamento e aprender novas oportunidades. Vou falar um pouquinho sobre Apache Ni-Fi. Então, aqui, o Apache Ni-Fi, ele me possibilita fazer integração, tanto com o Service Bus, como um processamento, um framework de processamento, como Kafka, como eu trabalhar com armazenamento disso direto no HDFS. É o caso que a gente está trabalhando aqui, que a gente vai apresentar. Eu fazer captura de evento no PostgreSQL, eu tenho processadores para lidar com diferentes SGBDs, eu executar uma consulta, por exemplo. O que a gente vai apresentar aqui mais a fundo é a consulta em si, é a coleta, a captura de eventos de alteração de forma automática, sem demandar de um evento para acionar e consultar uma tabela. Mas, imaginem o Ni-Fi como um software, um framework, que me possibilita desenhar fluxos de dados. E esses fluxos de dados, desde a sua ingestão desse dado, até a devolução dele para alguma outra ponta do meu fluxo. Vou fechar algo mais. Uma breve história sobre o Ni-Fi. O Ni-Fi foi desenvolvido pela NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, em 2006. O Ni-Fi vem de Niagara Falls, que seria a... Não é cachoeira. Catarata. Exatamente, exatamente. É uma cachoeira grande. Entre os Estados Unidos e o Canadá. Como eu tenho um volume, ele voltado inicialmente para fazer captura, em tempo real, de um volume enorme de dados, o nome foi dado como Niagara Falls de arquivos, uma analogia à Catarata. Em 2014, o Ni-Fi foi doado pela NSA para a Apache Software Foundation. Em 2015, ele já passou a ser projeto top level da SF. Se a gente pensa hoje em Hadoop, pensa em Dataflow, não tem como não falar de Ni-Fi. Um pouquinho sobre o Ni-Fi. O Ni-Fi, então, ele me proveu uma interface visual dirigida a gráficos. Eu crio os meus fluxos aqui, pegando processadores e criando realmente um gráfico com essa multiplicação. E aí eu tenho um feedback imediato, eu consigo ter o retorno imediato da situação do processamento desse processador. Flexível, seguro. Eu trabalho com criptografia, eu consigo implementar criptografia para comunicação entre sites. Distribuído, eu consigo rodar um processador em vários nós dentro do meu cluster. Consigo distribuir esse processamento extensível. Consigo, sim, adicionar novas bibliotecas, adicionar novos componentes, como a gente está fazendo com o processador de captura do Postgres. Multi-tenant, multi-clinus ali, acessando uma mesma instância. Mais de 220 processadores. Cada processador para uma demanda específica, seja a execução de uma query, seja a captura de um evento de uma fila no Kafka. Para qualquer, digamos, necessidade dentro do meu fluxo, eu tenho um processador específico. Faço integração com soluções de Enterprise Service Bus, Process Framework, ETL e Message Bus. O Jordão vai mostrar um pouquinho. Primeiro eu queria falar, por que vocês escolheram a parte da IFAI? Pessoal, se a gente olhar na comunidade, talvez tenha não só um, mas vários projetos que, se você pegar, vai fazer a mesma coisa que a gente faz aqui. Mas qual é a dificuldade disso? Botar para funcionar. Aqui, o que a gente tentou fazer foi abstrair a versão de Postgres, abstrair a versão de Java, abstrair o que está acontecendo. Então, em uma simples caixinha, você vai conseguir conectar no teu Postgres, ouvir sua replicação, gerar a JSON e mandar isso para dentro do fluxo. Se você vai mandar isso para dentro de um Kafka, para dentro de um Sola, para um Itbase, Hive, Hadoop... Você vai mandar para outro... Isso, e você faz aqui dentro do IFAI. O IFAI te dá essa flexibilidade. Então, se a gente já tem uma camada tão boa para levar esse dado, ou seja, para realmente gerenciar o fluxo da informação, por que a gente redesenvolveria isso? E não só o componente para conectar no Postgres e adicionar aqui. Tá? E aí, tá na mente, tá na mente. E aí, tá na mente. Executa tanto o Linux quanto o Windows, tá, pessoal? Espero que ele execute aqui, não me passe vergonha. Está fazendo propaganda, mas está rodando aqui. É o que não... Volto, ponteiro. Vai, ponteiro. Vai, ponteiro. Essa é aquela hora que eu começo a suar frio. Peço desculpa. Percebi, percebi. 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 Obrigado. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar a apresentação enquanto ele sobe aqui, depois a gente volta e dá uma olhadinha no Wi-Fi. Você está tirando foto, não é, velho? Zoeira, hein? Essa aqui, pessoal, é um pouquinho da carinha do Wi-Fi. A questão dos processadores que a gente está falando, a gente vai abrir aqui só para vocês terem uma noção. O processador é o quê? É o componente que consegue se integrar, ou seja, receber ou pegar um fluxo e passar adiante. O Davi falou aí dos mais de 200, por exemplo, nessa versão aqui do Wi-Fi, a 1.5.0, a gente já está na 1.6.0, já está. Na 1.5.0 tinha 252 processadores. Por exemplo, quero... Hivory não existe, né? Mas quero converter aqui de Avro, to work, deletar um objeto lá no meu S3, fazer um merge, ou seja, juntar, fazer um post. Bom, mas um post aqui, sim, sim, você poderia pegar um dado de algum lugar que está vindo a requisição hash e mandar estudante, utilizando um Kafka ou outra forma. Voltando. Aqui, a gente gerou um fluxo bem simplesinho, só para explicar para vocês como é que funciona o Wi-Fi. Fluxo, pessoal, ele é bem simples, a gente está gerando flow files. Flow files são os arquivos de tráfego dentro do meu fluxo. Então, a gente está gerando flow files ali de forma randômica, sem definir um padrão específico. Você vai querer de novo? Então, vamos lá, vamos lá. Essas quatro abas, geralmente, são padrões de componentes. A gente está com o seu banco dado, a gente está aprendendo a conectar em modo de evitência. E a partir do momento, você vai estar gerando, recebendo tudo, lá do seu corpo parede. Então, a gente está ligado, você vai ver se for melhor. A gente está ligado lá, você vai ter um quarto de outro para ele, três, três, três. E aí, vamos lá. Simplesmente, o que muitos fazem é eu ficar fazendo consulta em tabelas, passando um range de tempo, um bituin ali, pegando sempre um D-1 ou pegando horas atrás. E aí, eu tenho que carregar isso de uma vez só. Com o CDC, não. Ocorreu um evento de alteração, ele faz a captura e já joga para a minha fila dentro do fluxo. Isso em tempo real. Isso em tempo real. Poderia. Hoje não tem CDC para o Oracle. Hoje, o único CDC existente no Wi-Fi é do MySQL. Então, para o MySQL, você já conseguiria em tempo real, qualquer alteração que você tiver em uma tabela, você capturar, se você quiser, você poderia tratar esse dado de alguma forma e já fazer a ingestão dele, por exemplo, no Oracle, no Post. Mas, pensando um pouquinho até acima, você poderia fazer essa integração com o executor que ele tem de nome chamado Execute JDBC. Ou seja, o que você conecta a JDBC, você vai conseguir disparar isso aí para frente. Sim. Então, isso aí, você vai poder fazer de uma forma bem tranquila. Você consegue fazer isso já hoje, mas sem estar tendo a captura do evento de alteração. Você consegue, sim, criar um processador dentro do Wi-Fi para se conectar no Oracle, por exemplo, fazer a captura de registro de uma tabela e depois fazer a ingestão dele em outros STBD. Olha o FlowFile ali, já. O FlowFile, ele tem uma característica que ele, digamos, ele tem, eu tenho duas visões do FlowFile. Eu tenho um conteúdo, eu tenho os atributos. Então, eu consigo fazer roteamento de FlowFiles pelos seus atributos e, ao mesmo tempo, sem necessariamente tratar todo o conteúdo dele. Do mesmo jeito que eu consigo extrair atributos de conteúdo, enfim, é bem flexível. Eu consigo montar fluxos para diferentes necessidades. E a ideia vem exatamente da questão do MySQL. Um rapaz chamado Matt Burges desenvolveu um processador que faz essa captura através do log binário do MySQL. A gente viu como a gente queria implementar isso no Postgres. Inicialmente, a gente tentou fazer através da replicação física, do replication normal. Só que aí a gente viu que estava muito dificultoso, até porque a documentação do JDBC, do Postgres, ela não é tão boa. Então, quando você começa a desenvolver ou redesenvolver algumas camadas lá dele, você realmente se depara com coisas que você não entende o que está acontecendo ali. E aí você tem que ficar no teste de erro. Então, a gente desceu. Não, vamos começar a mexer com replicação lógica. O Postgres 10 fornece isso. E o restante? Postgres 9, 6, tal, tal. Infelizmente, isso vai ficar para trás. Mas, do Postgres 10 em diante, a gente vai conseguir dar vazão nisso aí. Deixa eu só voltar aqui no... Por que ele só volta do outro lado? Volta. Aqui. Beleza. Então, falar um pouquinho do que é um processador, do que é um CDC, né? Captura de alteração de dados, de eventos de alteração. Então, é uma categoria de processadores na Wi-Fi, responsáveis pela captura de eventos de alteração de um banco de dados em tempo real. Claro, às vezes eu tenho um pequeno delay aí de menos de um segundo, por exemplo. Mas, eu consigo, sim, estar bem próximo do momento em que houve alteração no Postgres, replicando isso para dentro do meu fluxo. Então, ele é baseado em logs transacionais, não em triggers. Eu consigo, dentro do Wi-Fi, trabalhar no modelo de captura por single thread e processamento multi-thread. Eu consigo, lá no processador, definir para ele rodar no node primário, que é um node que vai ter uma execução em single thread. Depois que ele faz a captura, eu consigo fazer o processamento multi-thread em vários nodes dentro do meu cluster. Para garantir a questão de ordenação do que eu estou capturando, quando eu estou trabalhando de forma distribuída, aí é necessário utilizar um processador, que é o Winforce Order, para garantir essa ordenação pelo XID da transação. Diversas aplicações, como a gente já comentou aqui, o uso do CDC, ele se aplica tanto se eu precisar replicar um banco, se eu precisar fazer a ingestão de dados em tempo real, dentro de um curco para jogar para o Kafka, para o Hive, eu consigo pelo CDC. E até o momento, como a gente disse anteriormente, o que eu tenho é apenas o processador do MySQL, o Capture Change MySQL. Com relação à replicação lógica, é importante a gente fazer essa introdução agora, explicar o que é a replicação lógica, como ela funciona no PostgreSQL, porque ela é a base para a criação desse processador no Wi-Fi. Então, o modelo hoje que a gente tem de replicação lógica, a partir do 10, no PostgreSQL, é o modelo de Publish Subscribe, eu crio uma publicação e eu tenho assinantes a essa subscrição. Então, eventos são publicados em tempo real, eventos são aplicados na ordem de confirmação, Então, eu vou ter o meu Alcindra, a gente vai entrar em detalhes ali, fazendo a garantia da ordenação desses registros, de acordo com a ordem de confirmação, a ordem de comitia. Eu preciso setar alguns parâmetros para que eu tenha uma granularidade de eventos ou de valores. Para a replicação disso, é necessário que eu defina o Replica Identity aqui, que é a identificação dos valores antigos, para tanto o Update quanto o Delete. Por padrão, uma tabela está com Replica Identity Default, ou seja, o que é gravado a nível binário, são apenas os registros, os valores antigos, da minha coluna da Primary Key, da chave primária. Se eu quero uma granularidade para valores antigos, no caso de Update e Delete, de outras colunas, eu preciso mudar esse parâmetro dentro do meu banco, que é um parâmetro setado por tabela. Então, por default, é só o valor antigo da chave primária, da coluna da chave primária. Se eu coloco o Using Index, eu consigo especificar um índex, desde que ele seja Unique, e aí eu vou pegar dados da coluna desse índex, ou colunas. Se eu definir Full, todas as colunas da minha tabela vão gerar, vão repassar o armazenamento binário dos valores antigos, no caso de um Update ou Delete, e se eu definir Nofin, ele não vai registrar valores antigos. Com relação ao slot de replicação, eu tenho um slot de replicação na replicação lógica para cada subscrição, Então, eu criei uma publicação lá, para uma tabela específica. Essa publicação, toda vez que gerar uma alteração, um DML, um Insert, um Update, um Delete, ele vai publicar esse evento de alteração, e aí eu consigo criar subscrições de outras tabelas em diferentes ambientes, num outro cluster, por exemplo, e ele passa a abrir um slot de replicação lá no meu master, num ambiente onde eu tenho a publicação, e fica fazendo o recebimento dessas alterações. O Alphysender, ele vai alimentar esse slot de replicação, e eu vou ter um background worker do outro lado, fazendo a coleta e a aplicação disso dentro do meu cluster. Ah, peraí, peraí, volta a volta um pouquinho. O nome, por padrão, do slot de replicação, é o nome da subscrição, que eu defino. Consigo mudar isso? Vou mostrar para vocês no código Java, que a gente deixou um padrão para que não seja necessário. O gerenciador do fluxo no Nightfire defina isso, já vai ser definido de forma automaticamente. A gente está utilizando o plugin oficial para fazer o decode do meu albinário. Então, na replicação lógica, diferente de uma replicação física, onde eu estou repassando as alterações binárias para o meu standby, por exemplo, na replicação lógica, eu faço um decode desses dados binários. Então, esse decode demanda de um plugin, que é nada mais é do que eu pegar, pegar esse binário e transformar ele em uma informação passível de leitura e tratamento. E o plugin é utilizado, é oficial, é o pgoutput. A gente tem tanto replicação síncrona como assíncrona. Replicação síncrona, quando eu defino lá o parâmetro de síncrono, stand-by name, eu defino aquela lista de stand-bys, para que toda vez que eu fizer um commit no master, ele só vai ser aplicado, o retorno da confirmação só volta quando ele é aplicado em todos os meus stand-bys. No caso da replicação lógica, ela só funciona de forma assíncrona. Ok? Um pouquinho sobre a arquitetura, que a gente falou anteriormente. Eu tenho aqui, então, uma instância, que é o meu publicador. Eu tenho uma instância aqui, que é o meu assinante. Então, o publicador, ele vai criar uma publicação para uma tabela. Essa publicação, então, toda vez que gerar uma alteração nessa tabela, ele vai publicar essa alteração, esse evento de alteração. A subscrição, quando ela se conecta a essa publicação, ela cria um slot de replicação. Esse slot de replicação, ele é gerenciado, ele é controlado pelo outsender. O outsender, ele faz o carregamento do plugin que eu informei para ele, que no caso aqui é o pgoutput. Esse plugin faz o decode e faz a disponibilização para um background worker que está do meu outro lado do assinante, fazendo a coleta e a aplicação. Eu tenho um worker, tanto para fazer o launcher, de cada worker responsável pela coleta. Então, por isso que eu tenho a diferenciação aqui entre um worker para launcher e eu tenho um worker que é responsável pela coleta e aplicação disso. Então, o que eu falei sobre a arquitetura, eu tenho, então, outsender lá no publisher, no publicador, que inicia a decodificação lógica do UOL através do plugin que eu informei. Então, o pgoutput, que é esse plugin, ele transforma e filtra os registros transacionais. Então, uma vantagem aqui é que eu não estou filtrando todo o meu, eu não estou descarregando toda a minha alteração binária, todas as alterações binárias dentro do meu cluster. Eu estou filtrando por publicação. Mas poderia ser também o... Eu poderia. Uma publicação, como o Gerdan disse, eu posso definir uma publicação para uma tabela, para uma lista de tabelas ou para todas as tabelas do meu banco de dados. Isso vai influenciar também o filtro que eu vou realizar para fazer a decodificação dessas alterações binárias. Bom, a partir do momento que eu faço esse trabalho de decodificação, é imposto a isso um protocolo de replicação. Esse protocolo, ele vai definir parâmetros e o formato da mensagem. Ou seja, ele vai definir para mim a versão do protocolo de replicação que eu estou utilizando, os nomes das publicações responsáveis por esses eventos de alteração. Com relação à mensagem, ele vai definir o formato da mensagem. Uma mensagem, quando ela é decodificada, ela é delimitada pelo tipo do dado ali contido. Então, se eu estou pegando um ID, por exemplo, ele pode ser um integer de 4 bytes. Eu não tenho ali uma delimitação por um caractere específico. Eu vou percorrer, o meu offset percorrendo, é por tamanho. E como é que eu sei esse formato? É definido pela versão do protocolo de replicação que eu estou utilizando. E aí é necessário dar uma olhada lá na documentação do JDBC, que tem toda a explicação, todo o detalhamento, como é que a mensagem pode vir, pode ser definida de acordo do tipo da mensagem. A gente vai ver isso no código. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Acho que falta só a parte final ali. Com relação... Com relação a parte de streaming e de replicação, então, um protocolo é o protocolo de replicação, definido ali, definindo os parâmetros do formato da mensagem. E o outro protocolo é o protocolo de transmissão. Transmissão que o Offsender realiza para o segundo cluster, para o background worker responsável. Que é o protocolo responsável, então, pela transferência contínua. São protocolos diferentes. O background worker, lá no meu assinante, ele que é o responsável por aplicar essas alterações, de acordo com a ordem que o Offsender repassa. Então, o Offsender, ele é responsável por definir essa ordenação, que é a ordenação da confirmação, do comit. Então, um ponto interessante com relação à replicação lógica do Postgres, é que eu tenho uma sincronização inicial, que é um snapshot. Então, quando você cria uma subscrição, e ela começa a fazer essa coleta de alterações, de eventos de alterações, o teu primeiro pacote, digamos assim, o teu volume, é um snapshot dessa tabela, com todos os dados que ele contém. E isso a gente implementou da mesma forma como é aplicado internamente, que é utilizando, é semelhante a um copy. Então, eu faço um copy da minha tabela, carrego toda aquela informação, e aplico no meu assinante. Com relação ao fluxo aqui da replicação assíncrona. Então, só para vocês entenderem um pouquinho mais, eu tenho ali o primeiro evento, que foi um comit, uma confirmação de uma DML, de uma operação aqui. O meu back-end faz o registro dessa alteração no meu all. Então, eu tenho aqui um sinal para o meu all-sender. Enquanto o meu all-sender vai carregar o meu pgoutput, o meu plugin para decodificação, como é assíncrono, eu já devolvo a confirmação do comit para o meu back-end. Para ele ter a garantia que eu já fiz a confirmação, já descarreguei isso do meu log buffer para o disco, eu já garanto a recuperação. Feito aqui o all-sender, o carregamento do pgoutput, ele faz o envio para a subscrição. Então, basicamente, o fluxo é esse. Se eu estivesse trabalhando com fluxo síncrono, só um adendo aqui, esse comit só ocorreria depois que eu faço a garantia de entrega e aplicação no meu, por exemplo, stand-by. Depois, por fim, a última etapa seria o comit. No caso do assíncrono, não. Assim que eu já tenho o registro dele no disco, no all, eu já tenho a confirmação do comit. Aqui, no caso, eu tenho um fsync, eu tenho a sincronização com o disco, do meu log buffer para o meu all-file. Com relação à configuração, aqui a gente colocou algumas opções de configuração no meu cluster, na minha instância. Por quê? Porque isso é uma configuração, é necessário fazer isso no meu cluster, isso não é realizado pelo processador ou pelo Wi-Fi. Assim como o CDC do MySQL requer que eu tenha uma preparação do ambiente para que ele funcione, o CDC do post vai ser a mesma coisa. Eu preciso fazer alguns ajustes, ajustes esses ligados à própria replicação lógica, para que ele consiga operar. Então, eu tenho aqui, com relação ao publicador, preciso setar o all-level dele como logical. Com relação ao número máximo de slots de replicação, preciso que seja pelo menos o número de assinantes esperados, mais uma reserva para a sincronização. A sincronização é o que eu comentei antes, é aquele snapshot inicial. Então, quando eu faço a sincronização, ele utiliza um slot temporário. Então, ele utiliza mais um slot, além do slot da subscrição. E eu preciso definir também o máximo de all senders, que é pelo menos o número máximo de slots de replicação, mais o número de réplicas que eu vou ter conectando ao mesmo tempo no cluster. Posso ter um ambiente que eu estou gerando uma replicação lógica, ao mesmo tempo eu tenho uma replicação física para um cluster stand-by. Então, eu preciso considerar isso quando eu vou configurar o meu cluster publicador. Com relação ao cluster assinante, o que eu preciso definir aqui? MaxLogicalReplicationWorkers, que é a quantidade de workers que eu vou ter para a replicação lógica. Então, o workers é aquele processo em background ali, responsável pela essa coleta e aplicação. Então, eu preciso que seja pelo menos o número de assinaturas que serão criadas, mais uma reserva para a sincronização. Mesma história, sincronização requer mais um slot, que é o primeiro passo, é o snapshot inicial. Mas, a questão do MaxWorkProcess, que é pelo menos o MaxLogicalReplicationWorks mais um. O parâmetro, o LogicalReplicationWorks, é um workers como qualquer outro background ali dentro do meu cluster, e ele está consumindo de um pool que é delimitado pelo parâmetro do MaxWorkerProcess. Aqui é uma breve apresentação dos comandos que eu consigo utilizar dentro do post. Então, para criar uma publicação, se eu estou criando essa publicação dentro do post, utilizando o psql, o pgadmin, enfim, create publication, nome da publicação, para uma tabela específica. Consigo passar uma lista de tabelas, ou consigo colocar for all tables, e ele vai considerar uma publicação para todas as tabelas do meu cluster. Já a criação de uma subscrição, create subscription, o nome da subscrição, defino aqui as informações de conexão no meu publicador, e informo para ele o nome da publicação ao qual eu quero me assinar, que eu vou ficar ali esperando eventos dessa publicação. Um ponto interessante aqui é o seguinte, como é que o NIFI, o simples fato de eu colocar um processador para captura de alteração dentro do meu fluxo, e configurar o meu cluster, não significa que isso vai dar certo. Eu preciso, isso é reservado para o DBA, a criação da publicação. Então, ele que vai controlar se aquela tabela vai ser publicada ou não. Do mesmo jeito que lá no MySQL eu tenho configuração do binlog, para informar qual a tabela, ou quais os bancos que eu vou ter essa informação binária, aqui no post vai ser a mesma coisa. Então, isso é um controle do DBA. Porque ele que, eu não vou repassar um usuário de administrador para um NIFI, deixar o NIFI ficar criando publicações dentro do meu cluster. O DBA vai avaliar uma necessidade talvez de desenvolvimento ou de cientistas de dados e cria essa publicação. A partir do momento que a publicação foi criada e o cluster configurado, pelo processador ele já consegue fazer a coleta. Com relação ao monitoramento, consigo monitorar a replicação lógica por essas cinco visões. Então, eu tenho a PG Replication Slots, que vai me dar informação dos slots de replicação, do plugin que aquele slot de replicação utiliza, o plugin para decode, o tipo do slot, se é um slot de replicação física ou se é um slot para replicação física ou lógica, se é um slot temporário, o estado desse slot e a última transação recebida, isso para fazer o controle, para não deixar o vácuo remover transações que ainda não foram coletadas pelo meu subscriber, pelo meu assinante. Eu tenho uma segunda visão que é a Stash Replication. Ela vai manter um registro para cada WallSender dentro do meu cluster, que faz esse envio e essa decodificação para o meu slot de replicação. Então, ali eu vou ter informações do WallSender, informações do cliente conectado a esse slot, ao qual o WallSender está tratando, repassando os eventos. O estado, o último LSN, o offset lá dentro do Wall enviado, o último LSN que foi solicitado a escrita dele para o sistema operacional, Flush, escrito e aplicado. Eu tenho também a PGStat Subscription, que vem com o nome da subscrição. Aqui eu vou ter, nessa visão, eu vou ter todas as, vou ter uma situação das subscrições no meu cluster. Então, o nome da subscrição, o PID do worker responsável por fazer essa coleta dessa subscrição. Último LSN recebido também. Último LSN reportado. Aqui tem uma diferença entre o LSN que eu recebo e o LSN que eu reporto para o meu publicador, informando para ele que eu já apliquei. Eu posso segurar isso para ter uma garantia também, que eu não libere antes de ter a certeza que foi aplicado. A gente vai ver isso também no código. Eu tenho a PG Publication e a PG Publication Real, que aí são informações de publicações. No caso, quando eu estou utilizando uma publicação for all tables para todas as tabelas, eu não tenho registro na Publication Real. Eu tenho também uma visão que a PG Subscriptions, aí são informações também de subscrições, não relacionadas com o estado, mas sim com as subscrições existentes dentro do meu cluster. Aqui, pessoal, entra um pouco do... ... ... ... ... A gente já registrou um Gira na Apache lá, de número Wi-Fi 4239, ou seja, tudo o que a gente falou lá no início, que a gente está desenvolvendo esse projeto, e vai doar para a comunidade, a gente vai doar. Não é interesse desenvolver e ficar para a gente, até porque a gente viu uma coisa muito legal que dá para fazer com isso no futuro. Exatamente essa questão de você ter seu banco de dados em containers, ou distribuídos, ou da forma que você queira, e você levar esses dados em tempo real para o banco de dados analítico. No caso do Hive, do Intibase, sei lá mais o quê. Estou pensando na vida. Puramente desenvolvido em Java, infelizmente. Quem mexe com Java aqui? Estamos no mesmo barco. É triste. Eu tinha mexido com Java na época da faculdade, estou tendo que reaprender de novo para fazer esse componente, então é uma coisa muito sofrível. O Davi também está nesse barquinho comigo. E foi uma coisa bem legal. Bolou a ideia, comecei a brincar com o processador e falei, caraca, agora preciso entender uma coisa pior do que entender a arquitetura do Wi-Fi. Preciso entender a replicação lógica do Postgres. E isso pelo JDBC. Não é eu entender a replicação lógica em alto nível, é entender como é que eu estou utilizando ali as APIs, tanto para replicação ou cópia. Davi comprou essa briga comigo e aí a gente começou a estudar. Lógico, eu repliquei o Shapiro API, cópia API para fazer a sincronização inicial. Por que isso aqui? Porque na ideia do processador a gente tem o quê? Ah, vou começar a publicação. Você quer fazer um snapshot, tabelas para dentro do teu fluxo ou simplesmente quer pegar a partir de agora? Isso é configurável. Os eventos que o processador vai gerar, porque lá no Wi-Fi tudo é baseado em evento. Cada fluxozinho é um evento. Então, todos os eventos vão ser baseados em JSON. Os atributos de retorno. Ah, é, os atributos de retorno, exatamente se você precisar pegar alguma coisa lá no banco para saber como isso está sendo aplicado ou não, através dessa conexão você consegue pegar. E a gente está nessa fase aqui, que é exatamente na fase de ajustes, melhorias e testes. A nossa ideia é que até o final do ano a gente consiga publicar esse componente. Poxa, você está falando de um negócio aqui que só vai estar lá no final de dezembro, no meio de dezembro. É, exatamente pelo quê? A gente está fazendo isso de livre e espontânea vontade. Ninguém está recebendo, né? Sem falar com o patrocínio. É, a complexidade que é e vários ajustes que a gente vem identificando. À medida que a gente vai identificando necessidades de clientes, a gente revê uma, aqui é um ponto de melhoria. Aqui não funcionaria assim. E a gente volta ao código, refatora, enfim. É, agora é um pouquinho do show me how it works. Então, o Dionísio me falou que está com o tempo corrido. Eu vou fazer uma passagem rápida aqui, mas quem tiver com dúvida, depois quiser me perguntar, quiser ter acesso, eu estou com o código aqui também. A gente repassa. Bom, então, o primeiro ponto aqui, a gente vai falar sobre o Logical Replication API, a API que eu utilizo dentro do JDBC para trabalhar com replicação lógica. O primeiro passo que eu preciso é criar uma conexão. Essa conexão, ela tem que entrar no modo replication. Então, está vendo ali na propriedade, eu estou setando ela como replication. O modo da query pode ser um modo simples, ou seja, eu só vou executar, não tem byte, não tem parse. O foco dela é a replicação, não é a execução de um select, de um insert, enfim. E, beleza. Feito isso, eu faço já o getConnection aqui, passando a URL. Aqui é um detalhe que a gente está setando, assumindo a versão mínima do post como a versão 10. Outro ponto aqui é a criação do slot replication. Então, beleza. Cria a conexão, preciso criar um slot de replicação. Tudo isso, galera, Java, usando a API, usando o JDBC. Então, vou lá, crio aqui uma classe que é o createReplicationSlot. Estou fazendo, utilizando aquela conexão, estou chamando o getReplicationAPI, acionando a API, fazendo a criação do slot, defino ele como lógico, passo aqui o nome do slot, aqui está como um atributo, porque a gente já definiu anteriormente no código, mas eu poderia passar um nome ali, sem nenhum problema, uma string. E definindo o plugin que eu vou utilizar para fazer o decode, que aqui é o pgoutput, é o oficial. Depois que eu tenho a criação do slot, eu passo a fazer, a definir, a ativar esse streaming de replicação. Para fazer isso, novamente, faço o uso da conexão, chamo a API de replicação, chamo agora o replicationStream, o método replicationStream, como lógico, passo para ele o slot que eu estou utilizando, e aqui vem o detalhe. Estou passando para ele uma versão de protocolo, até o momento a gente só tem a 1, criada com protocolo para replicação, e vem o nome das publicações. Posso passar uma lista aqui, como eu posso passar apenas um. É aquilo que eu disse para vocês, o código não cria publicações. Quem vai criar a publicação é o DBA, ele vai autorizar a criar a publicação em cima de uma tabela. A partir do momento que ele criou a publicação, o processador consegue fazer essa captura. Aqui, só um ponto de detalhe, eu estou definindo também o intervalo de 20 segundos, é o intervalo para que ele fique mantendo o Keep Alive, para ele não caia no... ele não seja desconectado pelo off-sender. Tem um parâmetro no post que ele faz essa avaliação. Ficou pequeno, mas basicamente aqui, eu estou fazendo a leitura desse slot de replicação. Então, criei a conexão, criei o slot de replicação, ativei o string, como é que eu faço a leitura? Aí entra o método de leitura, a gente está utilizando aqui a leitura pendente, ou seja, ele vai ler desde a última... ele vai ler no slot, desde o ponto que eu informei para ele, desde a última leitura, o ponto que eu dei um feedback para ele, que está aqui no finalzinho. Então, basicamente, eu estou fazendo um aço aqui, um aisle true, e aí eu estou fazendo a leitura do que está pendente. Se não tem nada no buffer, o string aqui vai me devolver um buffer, vai me devolver informações no byte buffer, e aí se esse buffer está nulo, ele dorme, do contrário, aqui eu tenho a tratativa dele. A gente vai ver um pouquinho desse método aqui, que é o momento do decode. Então, o decode também eu implemento aqui, como é que eu faço a leitura disso, e jogo isso para o JSON. A gente criou dois aqui, como eu tenho muita informação, metadados de LSN, a de transacional, nem tudo eu preciso para o processador. Mas, ao mesmo tempo, a gente deixou o método flexível ao ponto de eu poder ter um JSON mais limpo, bonito, e ter um JSON com toda a informação. A gente tem os dois. Feito isso daqui, isso daqui vai ser decodificado e jogado para a fila do NIFI, e aqui eu já tenho o feedback, falando o último LSN aplicado, e já feito o flush dele para o disco. Bom, volta só um pouquinho lá, que eu acho que eu não comentei. Aqui, só um detalhe. Eu recebo essas informações, eu tenho IDs dos meus datatypes. Como é que eu sei qual é o datatype de uma tabela específica? Eu posso estar utilizando um user datatype, por exemplo, um datatype criado pelo usuário. Então, eu preciso carregar esses datatypes antes. Então, eu faço esse load datatypes antes, que é o que, pode passar, nada mais é do que um select que eu faço pelo ID, pelo type name, lá na pgtype. Então, eu carrego esses datatypes. Feito isso, eu jogo ali, como os datatypes para o decode, e aí, a partir do momento que eu já tenho a distanciação desse objeto, ele vai utilizar esses datatypes na decodificação. Bom, decodificando a mensagem. Esse é o método que a gente chamou lá anteriormente. Então, a mensagem, dentro do protocolo de replicação, que a gente viu lá na versão 1, ela é o primeiro byte da mensagem, é o tipo da mensagem. Então, a partir do momento que eu sei que o primeiro byte é a mensagem, eu faço um get zero aqui do primeiro byte. Estou trabalhando com uma variável aqui para controle de offset, percorrer essa mensagem, e aí eu tenho um switch para cada tipo. Eu vou fazer um tratamento específico de acordo com o que eu preciso. Então, aqui, o código é extenso, a gente só está mostrando inicialmente uma tratativa por tipo B. O tipo B é um begin. Então, quando eu faço, por exemplo, um insert dentro de uma transação, a primeira mensagem que vai chegar, vou ter a mensagem da relação, informando dados da tabela, e vou ter a informação com relação ao begin, depois o insert, e depois o commit. pode passar. Com relação à sincronização inicial, aquilo que a gente falou, que a gente está trazendo também para o processador, que é a opção de eu colocar no meu fluxo para ele carregar todos os dados da tabela na primeira conexão, isso é feito com a API de copy. Então, eu tenho aqui, estou carregando as tabelas que eu vou fazer, as tabelas envolvidas na minha publicação, depois eu faço o carregamento delas. Pode passar? Eu já vou para... Eu carrego o copy manager, depois eu carrego a page copy, e já executo o copy, definindo já o formato da linha como JSON. Falta só um pouquinho lá, só para falar por... Lembrando que aqui, como a sincronização inicial é a minha primeira mensagem, se isso for habilitado no processador, eu já jogo ela para a primeira posição da minha fila. Isso tudo eu estou trabalhando com threads. Com relação, então, limitações da replicação lógica. Na FI, processador de captura de alteração do POSX, basicamente ele é baseado em replicação lógica, logo, as limitações da replicação lógica implicam em limitações no processador também. E quais são essas limitações? Na replicação lógica do DES atualmente, eu não tenho replicação de esquemas e operações DDL, ou seja, só DML, insert, update, delete. Eu não replico sequências, eu replico o tipo serial, replico o valor, mas eu não vou incrementar a sequência do outro lado. truncate não é replicado, large objects também não são replicados, só são replicadas tabelas base, tabelas regulares, logo, visões, visões materializadas, tabelas estrangeiras, tabela PIE, uma relação de herança, tabelas, one log of tables, qualquer tabela que não seja uma tabela base, ela não é replicada. Statement triggers, triggers são disparadas por declaração, por comando e não por linha, elas só são acionadas na sincronização inicial, no copy. Quando eu estou com a sua fase de sincronização, elas não são acionadas pela replicação lógica, pela API de replicação lógica. E replicação bidirecional também não é suportado no post-X10. Bom, galera, é isso. Eu sei que principalmente o finalzinho aqui é bem mais, muita informação, então, quem quiser depois debater, tirar alguma dúvida, se tiver alguma dúvida agora, fique à vontade. É isso. O ideal é que você aplique primeiro no teu cluster assinante, para que ele já esteja aceitando essa alteração, depois você aplica. Do contrário, você vai ter erro. E aí, enquanto você não resolver esse conflito, sua replicação não é retomada. Não é online. 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 É um alter table normal. O NIFI está recebendo exatamente essa abstração que a gente faz. Como eu estou conectando a nível de replicação, eu não sei estrutura de tabela. Eu estou pegando a tabela do jeito que ela é e gero um JSON. Se eu tenho mais ou menos campos, vai ser um JSON maior ou menor. Para mim, é indiferente. O meu tratamento tem que ser no meu fluxo, para entender isso. Ah, veio um campo a mais aqui que não existe, eu crio ou simplesmente ignoro ele? Exatamente. Exato. Sim, sim. No caso do NIFI, eu não tenho o lado filho, porque o NIFI é o próprio assinante. Então, ele vai gerar, eu vou receber ali um flow file no formato de um JSON, e aí, se eu tiver alteração, eu tenho que mexer dentro do meu fluxo, para agora também tratar mais um elemento dentro do JSON. e é a ideia que a gente está trabalhando, pessoal, que a gente achou uma ideia bacana para trazer para o evento, é a ideia que a gente está trabalhando já há quase um ano nisso, para disponibilizar, e que está no giro, nossos e-mails aqui também, vocês podem entrar em contato, quem quiser ajudar também, ajuda é sempre bem-vinda, seja desenvolvendo um pedacinho, seja falando, vocês podem melhorar isso aqui e tal. A gente não é um expert em algo, deu para perceber isso, mas a gente está trabalhando, se esforçando, para conseguir entregar o componente pelo que a gente conhece de arquitetura de postos, e sabe do poder que isso vai dar para a gente lá na frente. Pessoal, agora tem uma parte mais interessante um pouquinho, eu tenho algumas camisetas aqui. Tira uma que já é dela ali. Já? Eu acho que é tudo XG. Você não entregou ainda não? Não, é porque eu estava vendo se eu achava um tamanho menor, mas eu acho que é tudo XG. Ah, está menor, eu acho que não tem um do Data Fada, é menor, só tem uma da escriturinha que é M. Não tem aí, né? Não tem, não tem. É tudo XG. Que isso, hein, velho? Correndo. Pessoal, pergunta, uma pergunta legal, ganhou a camiseta, e aí? Ninguém vai ganhar a camiseta. Acho que a timidez é maior. Que isso, hein? Que isso, hein? O FDW? Não, o FDW é por demanda, né? Por demanda. Você teria que fazer um select, pegar o dadão, e aí você continua exatamente como você está no B2M hoje. Ou seja, o que a gente quer, que é exatamente tirar esse peso da parte analítica de cima do banco de dados transacional. Ou seja, meu banco está ali para atender simplesmente minhas transações. E a parte analítica, você faria lá no Hive, em alguma estrutura que seja feita realmente para isso. E a essência do NIFI, é o streaming de dados. Não é, digamos, um ETL para executar em um certo momento. Mas eu abro a aspa aqui de uma parada bem legal. O Posts tem um FDW chamado Hive. Hive é uma maneira de abstração para o Padupe. Então, você poderia ir lá no teu Posts e... Opa, aí, voltou. Subir, tá? FDW para o teu Hive, para tu consultar ou para tu testar dado. Só que é exatamente, você estaria fazendo isso duas vezes através de Trig. iria pesar muito o seu processamento. O que você pode fazer é também usar processador do NIFI, como o Execute Query ali, para fazer uma consulta no Posts. Isso vai funcionar normalmente. Você vai passar para o Execute Query, o JDBC que você vai utilizar, ele faz a consulta. Você não vai ter a captura do evento em tempo real. Meu nome é Erivel, tudo bem? Bom, vocês fizeram avaliação de ferramentas comparando o NIFI com outra ferramenta ou foi uma decisão que vocês já conheciam? Sim. Porque a gente tem esse problema lá, a gente está definindo entre o NIFI e o StreamSets. Tem essa definição, está em POC lá, e a gente está com algumas dúvidas. de solução. Quer falar, Júlio? Posso até falar. Realmente, a gente testou, não só o StreamSets, como o NIFI, como o Pentaho, para fazer esses processos. Só que a gente esbarrou na fronteira disso que a gente queria. Beleza, a gente não quer que eu arrasse uma caixinha e isso faça por batch. Eu quero fazer isso real-time. Então, aí fechou. No StreamSets e no NIFI. Eu tenho a parte por trás do NIFI. É um projeto aberto. Eu sei que amanhã a empresa não vai falar assim, pô, esse componente aqui é legalzinho, agora é meu. E esse componente, quando for publicado, pela possibilidade que vai dar para você fazer do tanto de posts que é utilizado hoje, a gente sabe que seria uma coisa comercial. Então, a gente está entregando em cima do NIFI exatamente por isso. Pela força que tem a comunidade do NIFI. A gente atua muito com software livre. Afinal, a gente atua com software livre, basicamente. Então, por isso, a gente direcionou mais para o NIFI. É uma comunidade mais... Entre comparando as duas questões de comunidade. É uma comunidade mais forte. Tem mais committers, mais desenvolvedores. A documentação, like posts, tem aquele ditado. Se não está na documentação do post, não existe. Do NIFI, a gente pode dizer a mesma coisa. Então, por isso que a gente caminhou para aquele lado. E, sem contar, se você tiver uma pessoa dedicada para desenvolver um processador, você desenvolveu esse processador aí na metade de um dia. Tá? Exatamente. A ideia é que eu vou ir lá na ponta e levar o dado para um centralizador. Então, o que garante que esse dado está vindo da Paraíba ou está vindo de Brasília, vai ser o registro dele. Acho que você entrou um pouco na camada da informação. A informação não tem como te garantir, eu só vou lá buscar ela e trago aqui para dentro. De onde ela vem, se ela veio da Paraíba ou do Pará, aí eu acho que cai um pouco na parte negocial, não dá para a gente tratar isso. O que você pode fazer, talvez, é gerar metadados para esse evento teu. E aí você consegue, sim, dentro do teu fluxo, tratar. Ou você, é negocial, você poderia botar um processador desse conectando a Paraíba, um processador conectando em Brasília e faz fluxos distintos para os dois. É simples, é, por que não o pentarro, né? Por que vocês pegaram? A diferença é do real-time, para quem entende, é isso? Beleza, perfeito. É o Dataflow, exatamente. Você pode, sim, utilizar o Dataflow para a ETL? Pode, pode. Mas, digamos que você não pode usar a ETL para a Dataflow, você não consegue. Esse contínuo, a ingestão e o tratamento, enfim, contínuo, isso é próprio do Dataflow do Naifai. Pessoal, eu queria agradecer a participação de vocês. A gente não demonstrou como a gente queria que era esse processador já funcionando, mas, se Deus quiser, na próxima PG Conf, a gente já vai trazer esse projeto já funcionando e demonstrar ele trabalhando para vocês. Tá bom? Obrigado. Opa. Então, a intenção é tratar. A gente entrega um JSON e aí você tem dezenas de processadores ali dentro para trabalhar com JSON. Então, você pode simplesmente, a gente tem como converter um JSON para um esquema serializado no Aval, e aí você consegue tratar esse dado fazendo tipo um JSON path. E aí, dentro do teu fluxo, ah, eu vou rotear quando o dado vier, por exemplo, com uma informação X, eu vou jogar em uma fila do Kafka. Quando ele vier com uma informação Y, eu vou jogar ele para o HDFS, ou eu vou jogar ele para outro banco. Consigo trabalhar isso dentro do Naifai da forma como eu precisar. É bem flexível. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, pessoal.